Começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro. Eu sou o Rony Ramos, jornalista aqui da redação da Assembleia e comigo também a colega jornalista de Célida Alpiaz. Bem-vinda, Gi. Obrigada, Rony. Olá a você e a todos que acompanham a TVA aqui pelo nosso canal no YouTube, no arroba Assembleia SC. E também o nosso bom dia a todos que acompanham a TVA em sinal aberto aqui na região da Grande Florianópolis e também no município de Blumenau, no Vale do Itajaí. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Conecta. E também estamos na Rádio Desc com transmissão do Conecta nas cidades de Florianópolis, Lages e também de Joinville. Ontem, quarta-feira, o plenário aprovou em segundo turno um projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal, que é presidente aqui da Assembleia Legislativa, que trata de recursos para os agricultores, para quem tem produção agropecuária, que precisa sacrificar rebanhos por conta de suspeita de doenças sanitárias. Lembrando, Gi, que Santa Catarina é um estado livre de febre aftosa, sem vacinação, que nos coloca aí em grandes índices de produtividade também de exportação. E esse projeto de lei trata aí de recursos para quem precisa sacrificar rebanhos. É um antigo pedido aqui no estado. É a indicação dos produtores, né, Rony? E assim como você falou, existe aqui em Santa Catarina um fundo estadual. É o Fundo Estadual de Sanidade Animal. E percentual desse fundo é destinado, então, ao pagamento de indenização aos produtores rurais que precisam sacrificar os animais, o seu rebanho, né, por conta de variadas doenças. Hoje, como que é feita essa distribuição? 20% do fundo é destinado a abate por febre aftosa e 40% para outras doenças que não são passíveis de vacinação. E o que esse projeto do deputado Mauro de Nadal faz? Ele unifica esse percentual, destinando, então, 60% do fundo para indenizações independente da doença. E, Rony, como você falou, era uma reivindicação de produtores, produtores que sofriam com abate de animais por doenças como a brucelose e a tuberculose, e aí não tinham os recursos para poder, né, pagar, não recebiam essa indenização. Inclusive, o deputado Mauro de Nadal conversou com a nossa equipe de reportagem após a aprovação do projeto, explicando a importância dessa iniciativa. Vamos acompanhar. Santa Catarina é um grande projeto, que tem como objetivo melhorar o rebanho bovino catarinense. Esse projeto busca a erradicação da brucelose e tuberculose. Nós já somos um estado livre da febre aftosa sem vacinação. Porém, quando a gente executa esse projeto, nós estamos encontrando uma dificuldade na indenização desses animais que são abatidos. ou animais que foram abatidos em virtude de uma intempérie. E o objetivo nosso com esse projeto é melhorar as condições desse fundo, retirando um percentual que estava sendo destinado para a febre aftosa, tendo em vista que nós não temos indenizações nesse momento para efetuarmos em febre aftosa, para melhorarmos o fundo em tuberculose e brucelose. Com a aprovação em plenário, em segundo turno agora, o texto segue para a sanção do governador do Estado. Também aqui os membros da comissão de trabalho se reuniram ontem para discutir sobre o rompimento do reservatório da Kazan, que ocorreu há duas semanas aqui em Florianópolis, e causou transtornos gigantescos para várias famílias. E a Assembleia deve acompanhar de perto como está a reconstrução disso, também o apoio aí para quem foi atingido, né, Gi? Exatamente. Foi um fato que trouxe uma repercussão, uma ampla repercussão, né, Rony? Ainda bem que os impactos ainda foram minimizados pelo fato desse rompimento ter acontecido de madrugada, né, quando as pessoas estavam em casa, mas os moradores tiveram inúmeros prejuízos, né, moradores aqui de uma região da periferia aqui da Grande Florianópolis, né, então sofreram bastante prejuízos e a comissão quer agora acompanhar, investigar, apurar as responsabilidades, né, e prestar auxílio a esses moradores que foram, então, tão impactados pelo rompimento desse reservatório. E aí o deputado Ivan Nates, do PL, ele propôs, então, a criação dessa comissão mista, ou seja, é uma comissão que será formada por deputados de outras comissões, eles vão se juntar para debater exclusivamente essa pauta, né, para convidar representantes da Casam para prestar os esclarecimentos necessários. Então, houve um avanço, né, Rony, na instalação dessa comissão, comissão de trabalho, aprovou o requerimento do deputado, propondo essa comissão mista, que deve ser integrada por cinco deputados. Então, já foram indicados para integrar esse colegiado o deputado Ivan Nates, o proponente, deputado Mário Mota e o Maurício Peixer, representando a comissão de trabalho. Outros dois integrantes devem ser indicados, são integrantes representantes, né, da comissão de turismo e meio ambiente aqui da Assembleia Legislativa. Sim, a gente conversou com o deputado Maurício Peixer, que é um dos integrantes, vamos ver o que ele falou sobre esse assunto. Esta comissão mista, onde vai verificar todos os temas, né, relacionados a isto, o que aconteceu, o que está envolvido, e fiscalizar, que esse é o nosso papel de deputado de Legislativo, que é fiscalizar. Como é uma empresa pública estadual, a Casam, nós temos que fiscalizar. Então, parabéns ao deputado Ivan Nates pela iniciativa, e agora vamos a campo. O funcionamento dela é fazer todo o levantamento daquilo que aconteceu, a construção dessa caixa, o envolvimento das pessoas atingidas pela, por essa catástrofe, né, e isso vai ser tudo verificado e apurado através desta comissão. Bem, um estudo sobre a fauna, fauna marítima aqui de Santa Catarina da Costa, catarinense, está sendo desenvolvido, né, e os membros da Comissão de Pesca e Aquicultura receberam representantes desse estudo para falar em que PEC está e quais são as condições, lembrando que Santa Catarina também é um dos principais estados produtores de pesca, também tem a pesca artesanal, e os membros da comissão, então, ficaram, né, por dentro de mais detalhes desse estudo, né, Gi? É isso mesmo, a comissão recebeu um representante do Instituto Anjos do Mar Brasil, esse instituto, ele faz, então, o monitoramento da região litorânea aqui de Santa Catarina para apurar como é que está a questão da fauna marinha, né, se há uma alta mortalidade e como evitar, como prevenir isso, né, o objetivo do instituto, segundo o próprio representante falou, não é inviabilizar a atividade pesqueira, né, a gente sabe que existem os pescadores artesanais que dependem da atividade, inclusive o representante do instituto falou que essa situação da mortalidade de animais marinhos está muito mais relacionada a pescadores que desenvolvem a pesca de forma irregular, de forma ilegal, e não aos pescadores que estão ali trabalhando conscientemente, né, no seu dia a dia, e aí, esse relatório, esse diagnóstico foi apresentado à comissão de pesca com o objetivo disso, né, Rony, de levantar esse estudo, fazer levantamento desses dados para viabilizar aqui em Santa Catarina uma pesca sustentável, né, com a preservação da vida marinha, mas também viabilizando a atividade dos pescadores. Inclusive, a presidente da Comissão de Pesca e Agricultura, a deputada Ana Campagnolo, do PL, falou sobre isso, sobre o convite, né, a esse representante do instituto. Vamos conferir. O presidente da Comissão da Pesca, todos os membros também compreendem que as questões ambientais de sustentabilidade, mas também de produtividade de um estado precisam caminhar juntas, Então, muito importante que tanto os pescadores quanto a comunidade catarinense tenham acesso a esses dados e, por isso, a função do Marcelo em nos demonstrar, né, tanto aqueles riscos que podem existir para as espécies ameaçadas quanto para os próprios pescadores. Você consegue ter mais informações, mais detalhes sobre esse assunto e também sobre outros que a gente trata aqui no Conecta acessando a agência de notícias da LESC www.agencial.alesc.sc.gov.br e também nas nossas redes sociais. Agora eu trago um pouco dos destaques de hoje das redes sociais. O deputado na rede de hoje é com o deputado Antídio Lunelli que apresentou aí um debate sobre um projeto de lei apresentado por ele aqui na Assembleia que torna obrigatório o ensino de robótica aí para os estudantes catarinenses da rede estadual. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto é só acessar o arroba Antídio Lunelli lá no Instagram para acompanhar também um pouco mais do deputado que é de primeiro mandato aqui da Assembleia do MDB. No destaque das redes sociais a gente traz o quadro em pauta com a lei sobre a ecoterapia aqui em Santa Catarina. A gente tem os detalhes lá lembrando que em pauta toda semana vai para o ar também na TV aberta e a gente tem o destaque nas nossas redes sociais. Lembrando que a ecoterapia é utilizada no tratamento de várias deficiências também deficiências neurológicas e a importância desse tema você pode acompanhar lá no arroba Assembleia SC e também todos os dias a gente está com a agenda da casa lá nos stories a partir das 8 da manhã você já consegue conferir tudo que vai rolar aqui na Assembleia Legislativa. É muito importante porque as pessoas mesmo que elas não possam estar aqui presencialmente tem a oportunidade de acompanhar a distância pelos nossos canais de comunicação pela TVA pelo nosso canal no YouTube e toda a cobertura repercussão no site da Assembleia Legislativa e nas nossas redes sociais. E todos os debates. Um deles que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa trata de alterações nas comissões permanentes. Lembrando que as comissões permanentes elas têm a função de analisar os projetos de lei. Por exemplo, a CCJ analisa a constitucionalidade a de finanças as questões financeiras que envolvem as propostas e a gente tem toda um rol de comissões de mérito. Por exemplo, agricultura, educação, saúde, pesca que a gente acabou de falar. E agora, Gi, os deputados estão criando novas comissões para ampliar os assuntos aqui discutidos no parlamento. Exatamente. Porque essas comissões temáticas elas fazem uma análise mais aprofundada sobre o tema especificamente. E tem muitos projetos por exemplo na área de esporte do direito do consumidor e de proteção aos animais que estão tramitando que dão entrada aqui na Assembleia Legislativa e por isso os deputados viram a necessidade de criar novos grupos temáticos para tratar especificamente desses temas. Então o projeto aprovado ele cria duas novas comissões aqui na Assembleia Legislativa a comissão de esportes e lazer e a comissão do contribuinte e outra comissão que vai passar a integrar que vai passar a ser incluída na comissão de legislação participativa que é essa do contribuinte e da defesa dos direitos do consumidor. então a comissão do contribuinte da defesa dos direitos do consumidor vai ser analisada também pela comissão de legislação participativa e outras duas serão criadas a de esportes e lazer e a de defesa e proteção ao animal. Dois novos colegiados então. Lembrando que esse tema de proteção aos animais ele é super recorrente aqui na Assembleia e agora ele ganha ampliação de debate da mesma forma como esportes e lazer. A gente conversou com o deputado Fabiano da Luz que participou de todo esse debate e vamos acompanhar. As comissões a de esporte e lazer justamente desvinculando um pouquinho da educação para que se possa trabalhar diretamente todas as questões ligadas a esporte e a lazer de Santa Catarina que são várias. A outra comissão é justamente a da proteção a da defesa do consumidor e do contribuinte que era algo que ainda não havia sido discutido aqui na casa e que agora tem uma comissão diretamente para tratar desse tema e a outra da proteção animal que já era um tema que há muito tempo a sociedade vinha cobrando boa parte da sociedade querendo discutir esses temas e ela estava vinculada ao turismo e meio ambiente e agora ela passa a ter uma comissão específica para debater a causa dos animais. E a comissão de meio ambiente aqui da Assembleia Legislativa tratou de um projeto de lei que trata sobre a coleta de água da chuva com cisternas e outras formas. Esse projeto é do deputado Mauro de Nadal e ele traz algumas dispensas para quem já tem esse tipo de reservatório lembrando que lá no Oeste o problema da seca ele é super recorrente agora esse projeto ele traz um ajuste para quem já tem essas cisternas o deputado Marquito ele apresentou um projeto uma emenda desculpa apresentou uma emenda esse projeto de lei e ele conversou com a nossa equipe que tem mais detalhes vamos acompanhar ele objetiva garantir que os empreendimentos licenciáveis quando declaram que tem já um sistema de coleta de água da chuva não precisam incrementar esse sistema então é isso acho que é um incentivo também a esse dispositivo que é fazer a coleta de água da chuva e a gente está aqui somente garantindo que ele esteja novamente no projeto de lei do deputado Mauro de Nadal ele retoma isso que tinha sido retirado do código de meio ambiente de Santa Catarina hoje é quinta-feira hoje é dia de sessão a gente já vê uma movimentação aqui no plenário daqui a pouco você pode acompanhar diretamente após o Conecta a transmissão pelo Youtube também no Youtube a gente vai ter uma transmissão de uma audiência pública na noite de hoje que vai tratar da Lagoa do Peri das questões sanitárias a Lagoa do Peri é uma das principais aqui de Florianópolis no sul da ilha e a comissão de meio ambiente traz esse debate a partir das 18h15 amanhã a gente tem sessão solene né Gi sessão solene em comemoração aos 50 anos de fundação da Embrapa e dos 48 anos da unidade Embrapa Suínos e Aves em Concórdia a sessão é essa proposta pelo deputado Neudi Sareta do PT e a TVA também fará a transmissão toda a nossa equipe estará postos para fazer a cobertura e trazer as informações dessa sessão sim é e lembrando que depois que acontecem também os eventos você pode acompanhar tudo lá no nosso site acessando alesc.sc.gov.br